Bora começar! Nosso maestro Dersinho! Bora dançar, pessoal! Chamo por você e ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Pode amanhã, não menos telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefona O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Nenhum cinema sabe resolver Iê, 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 iê Saudades! Esse é o Clube da Seresta O Espaço Mundo de Sofia pra você Vem lançar! O meu coração já não aguenta Bate forte e quase arrebenta Eu tento disfarçar Pra mim, olha, meio desplicente O dia vai chegar É uma noite ao menos Para a gente É uma noite ao menos Uma noite ao menos Para sempre É uma noite ao menos Menos do meu amor Olha, meio desplicente Olha, meio desplicente Daniel Cunha, gente Da guitarra Ao vivo Foi eu que se fechou no muro E se guardou lá fora Fui eu quem no esforço Se guardou na diferença Fui eu quem numa tarde Se fez tarde de tristezas Fui eu quem consegui ficar E ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu Fui eu quem em noite fria Se sentia bem E na solidão E ter ninguém Fui eu Fui eu quem em primavera Só não viu as flores E o sol Nas manhãs De setembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Nas manhãs De setembro Nas manhãs De setembro Nas manhãs De setembro Nas manhãs Minha noite do Brega Saudade Do clube da cereça Fui eu quem se fechou No muro No muro e se guardou lá fora Fui eu quem se guardou na diferença Fui eu quem numa tarde se fez tarde de tristezas Fui eu quem conseguiu ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu quem na noite fria se sentia bem e na solidão sem ter ninguém Fui eu quem em primavera só não viu as flores Fui eu quem na noite fria se sentia bem e na solidão sem ter uma noite fria se sentia bem e na solidão sem ter uma noite fria se sentia bem e na verdade Nas manhãs De setembro Nas manhãs De setembro Nas manhãs Maestro, desce, senhor Vem comigo Essa é a noite que eu trago a saudade pra você Passar a saudade, dançar Curtir e se apaixonar Vem comigo Meia noite no meu quarto Ela vai subir Os fupassos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne Um lençol azul Cortina de seda O seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Quando eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até amanhecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Bora mais pro Brasil Menina, veneno O mundo é um prazer O mundo é pequeno demais O mundo é pequeno demais pra nós dois Eu sei de onde eu sei Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Vem me entorpecer Foi mais que um simples caso Foi paixão Deixei meu coração Tão distante daqui O amor não escolhe a hora e nem lugar Pode ser aqui ou em outro país Pensei que era ilusão Mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz Quem sabe que vem com a gente vai Como é que é? Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem mais Um romance bom demais Eu não paro de sonhar Mississipi Sei que vou voltar Pra rever aquele amor Mississipi eu logo vou O amor vai me levar Isso é clube da Senesta E nas viagens E nas viagens do meu pensamento Revivo os bons momentos Loucura de amor Loucura de amor Vem! Mississipi Sempre vou lembrar Momentos que não morrem Um romance bom demais Eu não paro de sonhar 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 O amor vai me levar Esse é o clube da Seresta Esse é o clube da Seresta pra você Vem comigo Vem dançar Demorei Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser Louco por você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa Te encontro ao seu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei Quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer seu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Falei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de acontecer Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer seu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Agora eu quero só você Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer seu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Quando a vi Logo ali Tão perto Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão com perfume Sei lá Tudo naquele olhar Maqui Tão luminos Tão barro Tão luminos Tão com perfume Tão sufrido Paixão assim Não acontece Todo dia O Cheio de charme Um desejo enorme Que se aventura Cheio de charme O desejo enorme de revolucionar Me perdi entre seus cabelos Pela sua pele, dos seus lábios tão vazios Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, num breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme O desejo enorme De se aventurar Cheia de charme O desejo enorme De revolucionar O desejo enorme 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 Obrigado.